Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Cassinelli e essa é a aula número 14 das oficinas de circo, das oficinas culturais da Secretaria Municipal de Franco da Rocha. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre uma modalidade do circo que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Será que alguém consegue adivinhar qual modalidade seria? Palhaçaria, acrobacias, malabares. Esses dois nós já trabalhamos. É uma modalidade nova. Palhaçaria, Bruno Manuel já tem dado várias atividades de palhaçaria para vocês. Qual seria a outra modalidade de circo que nós poderíamos trabalhar nas nossas videoaulas? Será que alguém tem alguma sugestão? Nós vamos trabalhar uma modalidade chamada equilíbrio sobre objetos. Na modalidade de equilíbrio sobre objetos consiste em ficarmos equilibrados, ficarmos firmes em cima de vários objetos. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de objetos que são possíveis de ficarmos em cima e nos equilibrarmos e muitas vezes fazemos várias acrobacias. Existe o equilíbrio em cima da bola chinesa. Existe o equilíbrio em cima do rola-rola. Existe o equilíbrio em cima do arame. Existe o equilíbrio em cima do arame. Existe o equilíbrio em cima da corda bamba. Existe o equilíbrio em cima do arame. Existe o equilíbrio em cima da corda bamba. Existe o equilíbrio em cima da corda bamba. Existe o equilíbrio em cima do monociclo. Existe o equilíbrio em cima do monociclo. Todos nos exigem, em primeiro lugar, para que consigamos ficar em cima de qualquer objeto, seja um objeto que esteja parado, seja um objeto em que se movimente de maneira dinâmica. Existe o equilíbrio em cima da corda bamba. Seja em cima de um arame. A PRO vai passar para vocês uma série de exercícios bem divertidos para nós fazermos em casa. Eu vou pedir para que vocês separem. Vocês podem escolher o objeto que vocês tiverem em casa. Se tiverem uma corda, um fiozinho, uma lã. Se não, vocês podem se guiar mesmo pelo azulejo da casa de vocês. A PRO daqui a pouquinho vai mostrar. Nada vai impedir para a gente fazer os exercícios hoje. Um grande beijo, fiquem bem e fiquem em casa. Então, na brincadeira de hoje, nós vamos nos imaginar subindo em cima da bola chinesa. Que é aquele objeto que eu já mostrei para vocês lá no começo da aula. Só que nós vamos ficar equilibrados no chão mesmo. Mas como assim equilibrado no chão? Se eu estou no chão, PRO eu não preciso ficar equilibrado. Só que nós ficaremos apenas em um pé só. Em uma perna só. E para que eu fique equilibrado em cima de uma perna mesmo estando no chão. Eu quero que vocês imaginem que vocês subirem em cima daquela bola chinesa. Combinado? Para que eu fique em pézinho em cima da bola chinesa. Em uma perna só. É preciso que meu abdômen, a minha barriga esteja bem contraída. Ou seja, faz força na barriguinha. Tá? Aperta bem a barriguinha. Deixa a perninha que vocês vão deixar em cima da bola chinesa bem esticadinha. Bem durinha. E aí, a gente vai começar com a mãozinha na cintura. Tá? Então, eu vou deixar essa perna em cima da bola chinesa. E essa aqui eu vou tirar do chão. Força! Só dobra a perninha. Faz pontinha de pé. Deixa a perna bem esticadinha. Aperta bem a barrinha. Aqui, a gente vai fazer um bracinho. Ó. Cada um eu quero que depois filme para mim um braço que vocês vão orientar a estar fazendo aqui. Tá? Pode ser um bracinho para cima, um bracinho para baixo. Desde que vocês mantenham a perna dobradinha. Tá ficando difícil? Agora eu vou tentar dificultar. Vamos ver quem consegue esticar a perna. Estica a perna lá. Estica a perna lá. Estica a perna. Fica. Força! 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 Muito bem! Balança o corpinho um pouco. Respira. A gente vai fazer tudo com a outra perna. Tá? Então, vamos subir em cima da bola chinesa. Mãozinha na cintura. Abdômen durinho. Essa perna bem esticadinha. Um, dois, três. Tirei a perna da bola. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos esticar os braços. Fica aí agora com o bracinho esticado. Daqui, eu vou descer o braço de novo. Vou esticar a perna. E agora aqui eu quero que vocês façam o braço. Vamos ver quem consegue ficar equilibradinho. Com o bracinho se mexendo. Quero ver. Desafio! Nós vamos ainda continuar em cima da nossa bola chinesa imaginária. Só que agora eu vou mudar. A gente vai continuar em cima de uma perna só. Só que eu vou mudar o exercício. Nós vamos imaginar agora que nós vamos subir em cima da bola chinesa e fazer a pose do Superman. Qual que é a pose do Superman pro? Eu vou ficar com os meus braços abertos como se eu estivesse voando. O meu corpinho vai estar um pouquinho para frente. E a perninha que eu vou tirar atrás, eu vou subir no máximo que eu conseguir. Então, tá vendo que parece que eu estou voando? Só que a gente vai estar em cima de uma bola chinesa. Então, a gente vai treinar. Primeiro com uma perna e depois com a outra. A prova vai ficar de lado para vocês verem melhor. Então, eu subi na bola. Levei meu corpinho lá para frente. Abre os bracinhos. E tiro a perninha da bola. E fica aí. Será que a gente consegue ficar equilibrado sem cair? Ai, que difícil. Ai, que difícil. Figura mais um pouquinho. Tá achando difícil o exercício de hoje? É preciso a gente malizar a nossa imaginação. Faz de conta que nós estamos lá no centro cultural. Ou melhor, que nós já estamos na aluna. Que eu montei várias bolas chinesas para vocês. E eu vou estar ajudando vocês a equilibrar. Vamos lá para outra perninha. Mantenha a perninha no chão. Leva o corpinho para frente. Abre os braços. E fica. Figura aí. Contra bem o abdômen. Cadê esse superman? Ele tá voando e ele tá caindo. Ele tá voando e ele tá caindo. Amores, agora nós vamos fazer um exercício em que nós vamos precisar ou de uma corda, ou de um fio, ou de um pedacinho de lã, que nem eu coloquei ali no EVA para vocês verem. E nós vamos tentar nos equilibrar em cima desse fiozinho. Em cima dessa lã, em cima desse pequeno pedacinho de corda. A ideia é não tirar o pezinho de cima desse fio. Tá bom? Eu passei ali, que nem vocês estão vendo, em cima do EVA, um pedacinho de corda. E nós vamos nos equilibrar em cima dele. Então, a ideia é ir colocando um pezinho na frente do outro. Então, eu vou iniciar colocando meu pezinho aqui em cima dessa corda. E o outro pé, ele já segue bem na frente. Para nós nos equilibrarmos sem cairmos, a gente vai abrir o braço e apertar a barriguinha que nem a gente fez no exercício anterior. Pode ir olhando para o fiozinho. Se a mamãe quiser ajudar com a mãozinha aqui do lado. Se não, pode ficar pertinho de uma parede, qualquer coisa vocês apoiam. Tá bom? Mas a ideia é não tirar o pezinho do fio. E continua. Aperta bem a barriguinha. Sem cair do fiozinho, bem devagar. Agora, a gente vai dificultar um pouquinho. Então, nós vamos pisar no pé e eu vou tirar o outro alto e eu vou dar um passo maior. Pisei, tiro o pé e dou um passo maior. Pisei, tiro o pé e dou um passo maior. Volta. Aperta. Mesma coisa. Tira o pé. Que nem a gente fez em cima da bola chinesa. Pisa lá na frente. Tira o pé. Pisa lá na frente. Tira o pé. Pisa lá na frente. Agora, nós vamos para o nosso desafio final. Quero ver quem consegue se equilibrar de costas. Nós vamos fazer a trajetória da nossa linha andando de costas. Coisas. O desafio é vocês gravarem. Quero ver quem consegue Tá bom, meus amores? Uma boa aula e fiquem bem Saudades da Pro